Friends tinha sido um lugar seguro, um ponto de calmaria para mim. A série me dava um motivo para levantar da cama todas as manhãs e também para pegar menos pesado na noite anterior. A gente se divertiu tanto, era como se recebêssemos boas notícias todos os dias. Até eu sabia que só um louco estragaria um emprego como aquele, embora eu tenha sido esse louco em muitos momentos. E aí gente, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Antes da gente começar, eu já queria pedir para você deixar um like aí no vídeo e se você chegou nele por acaso, por favor, se inscreve. E vamos entrar no tópico, que é o livro de memórias do Matthew Perry, que, né, fica claro pela capa, o Chandler de Friends. Eu sei que ele fez muitas outras coisas, mas todo mundo sabe que a primeira coisa que a pessoa pensa quando pensa no Matthew Perry é o quê? Chandler de Friends. Eu sou uma pessoa muito fã de Friends. Tipo assim, sem brincadeira, eu estou assistindo agora a série toda pela nona vez. Quando eu disse que eu assisti oito vezes anteriormente, não foram aqui para episódios esporádicos. Eu realmente assisti da primeira até a décima temporada oito vezes. E eu estou assistindo pela nona agora e eu já estou na quinta temporada. Então, assim, galera, talvez eu seja um pouco obcecado, mas é simplesmente porque eu não consigo achar outra série que me seja um conforto tão grande. Tipo assim, eu deixo passando quando eu estou almoçando, quando eu estou tomando café, e me acalmo quando eu estou precisando me acalmar, me diverto quando eu estou precisando me divertir. Enfim, eu amo Friends, sou obcecado. Então, quando eu vi que esse livro ia ser lançado, eu fiquei muito doido para ler, principalmente porque o Chandler é meu personagem favorito. Não só é meu personagem favorito, mas é o meu que eu sou o Chandler. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a minha personalidade, pense no Chandler. A maioria das coisas que ele tem, eu tenho também em comum. Então, eu me identifico muito com o Chandler até hoje. Para quem não sabe, esse livro é um livro de memórias que o ator vai falar sobre amigos, que no caso aqui também é um trocadilho muito massa, sobre Friends, amores da vida dele, mulheres que ele conheceu, coisas que ele vivenciou, e aquela coisa terrível. Para quem não sabe, aquela coisa terrível é porque o Matthew Perry, ele é dependente químico. Inclusive, durante a série, que na época que eu assisti eu nem sabia disso, mas ele estava sob efeito de álcool ou de drogas. E nesse livro, inclusive, fala sobre muitos momentos da série, que são momentos, assim, icônicos, que para quem já assistiu vai lembrar com certeza, e ele estava sob algum efeito químico, que ele estava sendo influenciado no momento. Então, assim, foi um livro muito doloroso de ter lido, principalmente porque quando a gente assiste a série, a gente tem muito aquela visão de que torce para que o ator seja tão feliz quanto o personagem. Principalmente porque no livro dá para perceber que o Chandler é muito parecido com o Matthew Perry em si. Ele fala, inclusive, que ele era a única pessoa que podia ser o Chandler, porque o Chandler era ele. E aí, o livro é dividido em algumas partes. Ele tem um prefácio escrito pela Lisa Kudrow, que se você não tiver associado o nome, é a Phoebe, galera. Eu acho muito bonita a amizade deles dois, inclusive ela é mencionada várias vezes ao longo do livro. Ela é a outra atriz que fez Friends também, que é mais mencionada no livro. E aí, ele é dividido em 11 partes. E cada uma dessas partes tem um interlúdio. Esse interlúdio é mais como se fosse vivência do presente dele, porque as partes do livro, essas 11 partes, vão falando sobre os momentos da vida dele, desde a infância até a adolescência, até o momento que ele começou a ser ator. Até o momento que ele entrou em Friends, depois de Friends, como foram os trabalhos que ele foi conseguindo. E essas partes dos interlúdios, é meio como se fossem coisas mais recentes, e no momento que ele tá meio que escrevendo o livro. Mas ao mesmo tempo, não é. O livro, ele tem uma narrativa assim, meio não linear. Porque ele aqui, ele vai pra muito tempo no passado, e aí ele volta pro presente. E aí, ele não segue uma cronologia certinha. Tipo assim, nessa parte do livro, eu só vou falar sobre esse período, e nessa outra, eu só vou falar sobre esse período. Apesar de ter essas divisões, ele foca mais em determinados períodos da vida dele, nessas partes. Ele vai falar sobre tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, às vezes ele tá contando uma coisa que aconteceu lá no passado, e aí ele conta uma coisa que aconteceu com ele no futuro, que tenha algo a ver com esse acontecimento do passado, e vice-versa. Então, pode ser confuso pra algumas pessoas, pode ser interessante pra outras. Eu, pelo menos, não tive dificuldade nessa parte da leitura. Ele também tem uma parte aqui que é como se fosse uma exceção de fotos, do Matthew Perry criança, dele com os pais, dele com outros atores e com amigos. E, obviamente, ele com o elenco de Friends também. Então, falando sobre o livro em si, antes de chegar no conteúdo do livro, né, que é o que vocês provavelmente clicaram pra ver. Eu acho que é um livro bacana, eu acho que é um livro muito bom, e eu acho que é um livro que ele merece ser lido, mesmo se você não é fã de Friends, mesmo se você não é fã do Matthew Perry, por exemplo. Porque ele é um livro de memórias que discute um tema muito importante, né? E a forma como o ator passou pra lidar com tudo isso, esse rolê da dependência química, e ele traz umas ações interessantes também. Então, eu gostei do livro. Eu já li alguns livros de memórias aí, vocês sabem, e esse daqui não foi um livro decepcionante. Mas, enfim, vamos lá. Como vocês sabem, o intuito desse vídeo é eu falar sobre os pontos mais importantes do livro, caso você tenha vontade, mas tenha preguiça de ler. Ou caso você só queira assistir esse vídeo pra ficar com mais vontade de ler ele. Então, é basicamente aquela coisa, né? Eu li pra que você não precisasse ler, mas você deveria, no caso. O prólogo do livro já começa assim, é literalmente a primeira frase. Depois do pré-fácio escrito pela Lisa Kudrow, inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito bonito. E aí ele fala assim, ó... Galera, começa o livro assim já, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E aí ele segue falando sobre a vida dele, sobre coisas, e ele fala assim, ó... Eu tenho metade da minha vida em centros de tratamento ou casas de reabilitação. É uma situação aceitável quando você tem 24 anos, mas nem tanto aos 42. Naquele momento, eu tinha 49, e continuava lutando pra me livrar do fardo do vício. Aos 49, eu ainda tinha medo da solidão. Quando ficava sozinho, meu cérebro, maluco, encontrava qualquer desculpa para recorrer ao impenissável, álcool e drogas. Depois de ter décadas da minha vida arruinadas por este hábito, sinto o pavor de retorná-lo. Então assim, gente, o livro já começa com um tom bem pesado. Apesar da narrativa dele ter os seus momentos mais cômicos, e ter os seus momentos assim que ele faz piadas, e ter um tom bem humorado, mas obviamente que tem momentos que ele fala com um tom muito mais pesado, porque ele tá discutindo sobre temas pesados. Mas, vindo do Matthew Perry, que é uma pessoa muito engraçada, uma pessoa muito bem humorada, e que tem muitas semelhanças com o Chandler, eu vou chegar nessa parte, não é de se esperar que o livro seja escrito 100% seriamente. Ele já começa do livro falando sobre a infância dele, e sobre como ele foi sempre um menor desacompanhado. Os pais dele eram pessoas muito famosas. Então assim, ele chega nesse tópico que ele vai contar sobre como foi difícil pra ele viver uma infância, que, primeiro, os pais dele tiveram ele muito cedo, então quando eles engravidaram, eles meio que não queriam ter um filho naquele momento. Os dois estavam ali, jovens, se encontrando na carreira deles, eram pessoas assim, da mídia também, e eles tiveram que lidar com o fato de ter um filho. E eles também logo se separaram, então o Matthew teve que lidar com o rolê de ser criado, separado dos pais, e não ser criado pelos dois ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, meio que tendo que passar muito tempo sozinho, porque os pais dele tinham agendas muito corridas. Então, o começo do livro foca bastante nisso dele se sentir meio desamparado. Tem até uma parte que ele fala assim, ó, Passar por aquele voo sozinho foi uma das muitas coisas que me causaram a sensação de abandono que me acompanharia por a vida toda. Eles não teriam me abandonado se eu fosse suficiente, certo? Não é assim que as coisas funcionam. As outras crianças estavam com os pais. Então dá pra perceber que ele meio que sempre se culpou muito, até por conta disso ele também descontava muito esse rolê da dependência química, de usar drogas e beber muito, porque ele não se sentia suficiente, e na cabeça dele, se ele fosse uma pessoa suficiente, os pais dele e outras pessoas que fizeram parte da vida dele não iam abandonar ele. E aí ele entra muito nesse tópico, que eu achei bem triste, inclusive. Quando os pais dele se conheceram, o pai dele era um cantor de música folk e a mãe dele era uma vencedora de concurso de beleza. Eles se apaixonaram, eles eram, assim, muito bonitos, muito jovens. Então tem uma parte que eu achei muito pesada, que é bem no começo, que ele fala sobre que quando ele nasceu ele chorava muito. Fala assim, ó, Cheguei gritando e não parei de gritar. Por semanas. Eu tinha muita cólica. Meus pais estavam enlouquecendo com o tanto que eu chorava. E aí os pais dele levaram ele ao médico. E em 1969 ele fala, Uma época pré-histórica comparada a atualmente, né? Na época era normal dar fenobarbital pra um bebê que acabou de começar seu segundo mês respirando. E ele até fala que ele não culpa os pais dele por isso, mas culpa também a época. E meio que por conta daquela época era uma coisa normal receitar esse tipo de medicamento super forte pra um bebê que não para de chorar pra dar algum tipo de descanso pros pais. E aí ele fala até assim, ó, Eu era barulhento e carente. E isso foi resolvido com um comprimido. Aí entra parêntese. Hum, parece que eu acabei de descrever a porra dos meus 20 anos. Ele fala assim, ó, Segundo me contaram, tomei esse medicamento durante meu segundo mês de vida entre as idades de 30 e 60 dias. Essa é uma fase importante do desenvolvimento infantil. Especificamente quando se trata do sono. E ele fala até assim, que mesmo 50 anos depois, ele ainda não consegue dormir bem. Era meio que um remédio pra dormir. Então ele tomava o remédio e dormia. Só que ele era um bebê recém-nascido, galera. Essa parte é muito bom da enfoque. Porque eu fiquei abismado quando eu li isso. E aí, o remédio entrava e ele apagava. O remédio entrava e ele apagava. E foi nisso. E outra coisa que é muito presente também é a questão do Momishus. Então, eu sinto que esse livro todo, o grande motivo dele e as coisas que mais afligem o personagem estão relacionadas à relação dele com a mãe. Com o pai também, mas principalmente com a mãe. E eu fiquei, meu Deus, psicanálise. Por quê? Tinha momentos assim do livro que eu não esperava e ele fazia alguma associação sobre a mãe dele. E sobre o abandono que ele sentia pela mãe. E sobre o fato dele sempre estar querendo o amor da mãe, mas se sentir abandonado pela mãe. E também o rolê de tipo assim, ele sempre querer dar orgulho pra mãe. Mas ele sabia que ele não tava dando isso. E achava que era por causa disso que a mãe dele era uma pessoa tão distante dele, porque ele meio que merecia isso. Tem até uma parte que ele fala bem no começo sobre o rolê do pai dele ter abandonado a mãe, né? Que meio que eles não se separaram, né? Como eu falei. Me equivoquei. O pai do Matthew abandonou ele e a mãe quando ela tinha 21 anos. E ele fala assim, ó. Ele, que mais tarde se tornaria um pai excelente, abandonou o filho com uma mulher de 21 anos que ele sabia ser jovem demais pra cuidar sozinha de uma criança. E ela fez o melhor possível. Isso diz muito. Mas não estava pronta pra responsabilidade. E eu não estava pronto pra nada, já que tinha acabado de nascer. Aí ele fala, essa parte aqui me machucou muito, que ele fala assim, ó. Na verdade, minha mãe e eu fomos abandonados antes mesmo de nos conhecermos. E aí, por conta disso, ele cresceu achando que ele tinha que ser o homem da casa, já que ele não tinha nenhuma figura paterna ali. E ele colocou na cabeça que ele precisava cuidar da mãe, mesmo ele sendo uma criança. E ele fala muito que desde criança ele usou o humor e o fato dele ser engraçado e atrevido pra sobreviver. Porque ele viu isso como um mecanismo de defesa, né? Ele fala até assim, ó. Havia babás, mas elas nunca duravam muito. Então simplesmente eram acrescentadas à lista de pessoas que me abandonavam. E eu seguia sendo engraçado, rápido, atrevido só pra sobreviver. E aí, por conta disso, ele fala que ele criou essa barreira que ele ia usar sempre a cabeça e nunca deixar os sentimentos e o coração dele falar porque ele ia se sentir mais protegido assim. Por isso que ele foi crescendo com uma língua muito afiada, fazendo piada com tudo e usando sarcasmo que vocês devem estar associando. São traços característicos de quem? Exatamente. Chandler Bing. E aí ele fala sobre quando ele era adolescente e ele teve a primeira experiência dele com álcool, que foi bem novo assim. Ele tava com os amigos dele, eles se juntaram pra beber e eles beberam assim bastante. E ele descreve a sensação que ele sentiu. Foi como se naquele momento foi a primeira vez que ele sentiu que o mundo fazia sentido e que ele não era diferente das outras pessoas e que ele podia conseguir viver bem por causa que ele tava sob efeito do álcool. Isso tudo que eu falei pra vocês acontece na parte 1 do livro. E aí a gente tem o primeiro interlúdio. E aí na segunda parte ele vai falar um pouco mais sobre a relação dele com o pai. Porque ele já tá um pouco mais velho. Ele fala sobre como ele foi crescendo, como ele foi amadurecendo e sobre a relação dele com o pai também. Porque o pai era uma pessoa que também bebia muito. Ele até fala meu pai me ensinou muitas coisas boas, mas com certeza me ensinou a beber. E aí foi nessa época mais ou menos por ele estar cercado pelo pai dele que era uma pessoa famosa. A mãe dele também que sempre tava cercada de pessoas famosas e era uma pessoa relevante. Ele foi criando essa ideia na cabeça dele de que a fama mudaria tudo. Ele achava que era a única coisa que ia dar um jeito nele e que ia curar o que quer que tivesse de errado. Seria ficar famoso. E aí tem uma parte na parte 3 do livro que eu precisei marcar a página inteira. Porque eu fiquei... Senti coisas lendo isso aqui. Eu vou ler pra vocês. Porque vocês precisam escutar. Não consigo decidir se gosto mesmo de pessoas. As pessoas têm necessidades. Mentem, traem, roubam e até fazem coisa pior. Querem falar sobre elas mesmas. O álcool era meu melhor amigo porque ele nunca queria falar de si mesmo. Ele simplesmente estava lá. Sempre. Como um cachorro mudo aos meus pés. Me encarando. Pronto para dar um passeio. Beber amenizava demais o meu sofrimento. Além do fato de eu me sentir solitário quando estava sozinho. Mas também quando estava cercado de pessoas. O álcool fazia os filmes ficarem melhores. As músicas soarem melhores. Fazia eu me tornar melhor. Ele me deixava confortável comigo mesmo. Sem me fazer desejar estar em outro lugar. Qualquer lugar. Me fazia ficar satisfeito por estar com a mulher que estava na minha frente. Em vez de ficar me perguntando se a vida seria melhor se eu saísse com outra pessoa. Eliminava a sensação de que eu era excluído na minha própria família. Derrubava as barreiras ao meu redor com exceção de uma. Ainda que temporariamente. Beber me ajudava a controlar meus sentimentos. E, portanto, a controlar meu mundo. Como um amigo, o álcool me dava apoio. E tenho quase certeza de que enlouqueceria sem ele. Esta afirmação é verdade, por sinal. Eu teria enlouquecido sem ele. Eu me tornava outra pessoa quando bebia. Parar parecia impossível. Me pedir para aprender a viver sem a bebida seria como pedir para uma pessoa passar o dia sem respirar. Por isso, sempre vou ser grato a ela. Foi por culpa da bebida que finalmente alcancei um estado racional. Então achei triste, mas ao mesmo tempo eu gostei muito porque parece que ele soube muito bem colocar a gente na mente dele. E, principalmente, explicar como ele se sentia quando ele bebia. E por que para ele era uma coisa tão importante e o que, obviamente, causava dependência, né? Porque ele se sentia melhor bebendo. Ele se sentia melhor por causa do álcool. E eu acho que ele, nesse parágrafo, ele descreveu muito bem a sensação que ele sentia na época e por que ele buscou tanto apoio na bebida alcoólica, no caso. E aí, ó, do nada ele volta a falar sobre a mãe. Passei a vida me sentindo atraído por mulheres inalcançáveis. Ninguém precisa ter um diploma em psicologia para entender que isso devia ter alguma coisa a ver com o relacionamento com a minha mãe. Ela chamava atenção em todo lugar que entrava. Tenho uma lembrança vívida de estar em um salão de baile chique quando eu tinha uns 6 anos e quando minha mãe entrou todos os olhos se voltaram para ela. Eu queria que ela se virasse e olhasse para mim, mas ela estava trabalhando e não podia. Só levei 37 anos para entender isso. Galera, o nome issues. Parece que é o problema de todas as pessoas do mundo. De todos os livros de memória sempre, principalmente dos livros de memória que eu leio de celebridades, sempre tem o fator mães. E a falta delas às vezes no caso, né? E eu gostei muito dessa parte porque ele fala sobre o momento que ele descobriu Friends, que na época inclusive ia se chamar Friends Like Us. Ainda bem que não seguiram porque só Friends é muito melhor. E aí ele fala que quando ele leu o roteiro parecia que alguém tinha passado um ano seguindo ele, roubando as piadas dele, imitando os trejeitos e fazendo uma cópia da visão pessimista porém irônica da vida. E ele fala assim, ó, um personagem específico chamava a minha atenção. Não era que eu achasse que seria capaz de interpretar Chandler. Eu era o Chandler. Inclusive, é muito legal porque nesse momento aqui ele fala sobre ele ter fechado o contrato pra fazer uma outra série que foi uma série que deu tudo errado e aí foi por causa dessa série ter dado tudo errado que ele conseguiu o papel de Friends porque como ele já tinha fechado o contrato ele não podia nem fazer o teste pra ser o Chandler porque ele já tinha fechado o contrato com essa série que ia ser gravada e passada na mesma época. E aí ele fala que outros atores que também queriam o papel do Chandler como fazer o teste da melhor maneira e eu achei isso incrível porque só mostra que realmente ele não era a única pessoa que se achava parecido com o Chandler. As pessoas também ao redor dele que conheciam ele e outros atores também concordavam com isso e eu achei uma informação muito interessante de se ter porque é meio como se sei lá, ele precisava ser o Chandler, sabe? Como se ele realmente fosse. Tem uma parte que ele volta a falar sobre esse rolê de ele querer ser famoso e ele achar que a fama vai resolver tudo e eu o associei muito a Pearl, desculpa, o filme Pearl, não sei se vocês conhecem mas é porque ele literalmente fala assim, ó, E aí ele vai falar sobre quando todos os atores e atrizes de Friends se conheceram e eu achei essa parte incrível pra quem é fã da série foi muito legal saber como isso aconteceu da perspectiva de um deles no caso eu achei muito legal porque ele fala assim, ó ele fala que ele foi o último ator a ser escalado na temporada por causa justamente dessa outra série que tava esperando ser cancelada e o papel de Chandler ainda tava em aberto e aí quando a série foi cancelada ele foi chamado e disseram é ele pronto, acabou ele fala que inclusive que eles chegaram todos pontualmente ao estúdio mas que o Matt LeBlanc foi o primeiro e ele fala que isso se repetiu em todos os outros dias e a Jennifer Aniston foi a última como em todos os outros dias e ele fala que mesmo eles ficando cada vez mais ricos a ordem de chegada nunca mudou e eu achei irônico porque o Joey sempre saia super atrasado e chegava super atrasado nos testes nas coisas que ele precisava gravar na série mas na vida real ele era o mais pontual e aí ele fala inclusive sobre uma coisa que eu não sabia galera é que eles se sentaram na mesa pra se conhecer menos ele e a Jennifer Aniston porque 3 anos antes ele tinha conhecido a Jennifer Aniston e ele meio que tinha ficado meio abcecado por ela tinha criado um crush nela e ela não queria ela não correspondeu e por causa disso ficou aquele climão estranho entre eles né porque eles lembravam desse passado mas os outros todos no mundo era novidade achei muito legal também outra informação que foi sobre a Courtney Cox que é a Monica né que na época ela era a mais famosa ela do elenco todo principal ela era a que tava fazendo mais coisas que tinha mais prestígio em Hollywood no momento e ela pegou e falou assim ó não temos estrelas aqui essa é uma série coletiva todos nós precisamos interpretar amigos e aí ele ficou tipo chocado porque ele achava que o comportamento de estrela que a série teria seria justamente dela por ela poder ter esse comportamento já que ela realmente era a maior estrela dos 6 no momento e ele fala sobre quando eles gravaram o primeiro episódio que a química foi indescritível que ninguém errou nada todas as piadas acertaram o tom e todo mundo aplaudiu e todo mundo sabia que assim que eles gravaram aquilo que a série ia ser um sucesso estrondoso que não tinha como não ser e realmente foi né bizarro isso e aí de novo ele fala que era tudo que ele queria que Friends Like Us preencheria o vazio dentro dele ele realmente acreditava fielmente de que a fama resolveria os problemas dele que era só o que ele precisava pra poder ser feliz na vida e obviamente vocês não precisam nem esperar eu dizer pra saberem que isso não aconteceu né quando ele ficou mais famoso foi que aí ele pensou totalmente o contrário que a fama não resolvia nada que a fama na verdade era uma merda e que ele odiava ser famoso e eu acho muito legal esse rolê de novo de a personalidade do Chandler ser muito inspirada na personalidade do próprio Matthew Perry ele fala ó os criadores levaram cada um de nós pra almoçar pra nos conhecer e incorporar alguns aspectos da nossa personalidade na série e aí ele fala que no almoço dele ele disse duas coisas que apesar de ele não se considerar feio ele tinha um azar absurdo com as mulheres e que os relacionamentos dele tendiam a ser desastrosos e a segunda coisa era que ele não se sentia nada confortável com qualquer tipo de silêncio e aí ele sempre preenche esses silêncios e interrompia esses momentos com uma piada e aí isso se tornou uma desculpa pro Chandler ser exatamente assim né e eu fico chocado porque é exatamente a descrição perfeita do Chandler velho e aí logo mais embaixo é outra fofoca ele fala que ele começou a perceber a medida que foi gravando a série que ele tava muito afim da Jennifer Aniston apesar dele ter tentado não rolou não rolou então não houve Chandler e Rachel nem na série que foi um quase e na vida real também não rolou e aí tem uma parte que ele fala sobre o momento da estreia da série que todo mundo gostou que todos os jornais mais famosos do país aclamaram que as críticas foram super positivas e ele fala então lá estava ela a fama do jeito como previmos Friends explodiu e eu não podia arriscar isso eu amava meus colegas amava os roteiros amava tudo na série mas também a gente tava lutando contra os meus vícios o que só aumentava a minha vergonha porque eu não sei se ficou claro isso pra vocês mas durante todo esse processo dele ganhar o papel dele começar as gravações de todo esse rolê que eu fui contando pra vocês ele ainda estava lidando com os vícios dele galera não teve um momento que ele não estivesse então ele tinha tipo dias que ele ficava sem mas a maioria dos dias não e aí ele fala eu tinha um segredo que ninguém podia descobrir e até mesmo filmar os episódios era difícil como admiti no especial que fizemos em 2020 parecia que eu ia morrer se a plateia não risse e isso com certeza não é saudável às vezes porém eu dizia uma fala elas não riam e eu começava a suar e tipo a entrar em convulsão se eu não arrancasse a risada que queria ficava enlouquecido toda noite era a mesma coisa a pressão me deixava em uma posição ruim e eu também sabia que entre as 6 pessoas que faziam a série apenas uma estava doente mas a fama que eu desejava havia chegado e a série acabou fazendo sucesso no mundo todo então além do rolê dos vícios que ele tinha ele ainda se lidava com a pressão que ele colocava muito em si mesmo justamente por aquela coisa que ele achava que um bom humor e o fato de ele ser engraçado faria as pessoas gostarem dele e ele usava isso como um mecanismo de defesa então eu realmente imagino que era uma pressão muito grande pra ele porque como a série não sei se vocês sabem mas quando a série era gravada ela era gravada com um auditório né audiência então por isso que tem aquelas risadinhas porque eram realmente pessoas que estavam assistindo e deve ser muito uma pressão muito grande pra gravar e aí tem uma parte que depois que ele tá muito famoso e aí ele tá conversando porque o que aconteceu esse amigo dele que era o Craig Bierko que também era um ator ele quase foi o Chandler só que aí ele acabou escolhendo outro papel de uma outra série que ia ser lançada na mesma época de Friends e obviamente essa série flopou e ele se arrependeu muito de não ter sido o Chandler e aí por conta disso Matthew Perry dá a entender que eles ficaram meio sem falar porque obviamente o cara deve ter ficado se ressentindo muito de ter negado o papel né de ter escolhido errado o papel e aí ele fala que sobre nessa ligação que ele tava começando a perceber que a fama não resolvia nada não faz a diferença toda que ele achava aí ele fala assim ó eu certamente trocaria de lugar com Craig, com David Pressman ou com um frentista do posto da esquina eu trocaria de lugar com eles em um piscar de olhos para sempre se isso mudasse quem sou o jeito como sou preso a esta roda de fogo eles não tem um cérebro que quer matá-los eles dormem bem à noite acho que isso não faria nenhum deles se sentir melhor a respeito das decisões que tomaram do caminho que suas vidas seguiram ou seja quando ele começou a perceber que a realidade era outra que mesmo ele tendo super, estando super famoso que ele fazia parte da série mais assistida dos Estados Unidos que ele era um dos astros mais famosos de Hollywood no momento não ia resolver esse vazio que ele sentia não ia ser preenchido por causa da fama e ele ia começar a perceber que talvez isso só prejudigasse ainda mais e aí mais fofocas sobre a série galera vocês estão ligados a Julia Roberts né pelo amor de Deus todo mundo sabe e vocês estão ligados também que ela fez uma participação especial em Friends e se eu disser pra vocês que a Julia Roberts só fez essa participação especial por causa do Matthew Perry ela disse que só faria uma participação especial na série se ela fosse contrassenar com o Matthew Perry galera imagina o poder da Julia Roberts falar isso inclusive eu não sei se vocês sabem vocês devem saber também que eles começaram a namorar inclusive na época que eles gravaram aqueles episódios os dois estavam namorando acho um casal bem improvável mas ele fala muito sobre a Julia Roberts aqui principalmente tem uma parte que ele fala sobre o momento que ele terminou com ela ele fala assim ó namorar a Julia Roberts tinha sido demais pra mim eu passava os dias tendo certeza absoluta de que ela terminaria comigo e por que não faria isso? eu não era suficiente eu jamais poderia ser suficiente eu estava destruído avariado não merecia amor então em vez de encarar a agonia inevitável de perdê-la terminei com a linda e brilhante Julia Roberts tipo isso é muito triste para pra pensar que ele tava tão fodido da cabeça que ele preferiu terminar com ela antes que era uma pessoa que ele amava muito só pra não ter que lidar com a dor de ela terminar com ele quando ela começasse a perceber com o ferrado ele era e que ele não era suficiente pra ela e aí ele vai falar sobre diversos momentos que ele foi entrou em casas de reabilitação ele foi e saiu foi e saiu quantos comprimidos ele tomava nessa época ele vai dar muitos detalhes de todo o processo dele utilizando vários tipos de drogas e medicamentos e o álcool também e tentando tratar isso e sempre conseguindo mas depois tendo uma recaída conseguindo e tendo uma recaída então em super meio é o livro todo e eu achei outra parte legal também interessante que ele fala que todos os seis tiveram anos específicos em Friends que o mundo inteiro tava falando mais especificamente sobre os personagens deles então tipo assim mesmo os seis sendo os protagonistas teve um ano e uma temporada pra cada um deles brilhar mais e aí ele fala que na primeira temporada foi o David Trimmer na segunda foi a vez da Lisa Kudrow na quinta e na sexta foi ele e a Courtney Cox inclusive é a temporada que os dois começam a namorar a Jennifer foi destaque da sétima e da oitava que também faz super sentido e o Joey que ele considera inclusive o amigo que mais evoluiu ficou com a nona e com a décima e eu achei isso muito interessante porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso sobre qual personagem se destaca mais em cada uma das temporadas porque eles sempre dividem muito protagonismo da série mas aí depois que ele falou isso eu fui parar pra pensar no que acontece em determinadas temporadas e aí eu comecei a perceber que realmente faz um pouco de sentido as atenções estarem mais focadas pra eles em determinados momentos da série e aí ele também fala sobre uma coisa que a gente assistindo talvez nem percebe mas depois que eu comecei a ler esse livro ficou muito claro pra mim dá pra perceber como a aparência física do Matthew Perry vai sendo mudada em pouquíssimos episódios entre tipo o final de uma temporada e o início da outra ele até fala que na terceira temporada ele estava muito muito magro nos episódios finais isso é por causa de um medicamento que ele estava tomando sobre também o final da sexta temporada e o início da sétima que é meio que a temporada termina com uma cena e ela começa com a continuação dessa cena só que elas foram gravadas em momentos diferentes e ele fala aqui que ele deve ter perdido uns 20 quilos entre essas duas gravações e que ao longo da série o peso dele variou entre 58 quilos e 102 quilos ele até fala assim dá pra acompanhar a trajetória da minha dependência química pelo meu peso entre as temporadas quando estou mais pesado era álcool quando estou magro eram remédios quando estou com um cavanhaque eram muitos remédios assim de novo tom mais irônico pra falar sobre uma coisa super pesada mas ele quis fazer assim galera e ele também fala que os atores de Friends as outras pessoas que fazem a série eles foram muito importantes pra tentar ajudar ele a sair daquela situação ele fala que havia dias que ele aparecia no set com ressacas horríveis e aí a Jennifer Aniston e a Courtney elas eram muito devotas do treino de cardio como cura pra tudo e elas pediram uma bicicleta ergométrica pros bastidores e aí toda vez que ele estava se sentindo com vontade de... quando ele estava se sentindo meio mal ele ia lá e pedalava bastante até tentar fazer o cérebro dele voltar ao normal e voltar a focar ele meio que fala que ele estava tentando melhorar mas pra não decepcionar as outras pessoas do que por ele mesmo e aí tem até uma parte assim que eu achei muito interessante dele falar pra não dizer tipo assim que não foi só uma merda o tempo inteiro que ele fala que na nona temporada foi a única temporada que ele realmente estava totalmente sóbrio e foi a única temporada que inclusive ele foi indicado ao Emmy de melhor ator em série de comédia porque na cabeça dele isso diz muita coisa obviamente porque ele não estava sob dependência de nada na nona temporada então ele conseguiu focar mais no trabalho e focar mais em ouvir as outras pessoas e meio que o cérebro dele estava dando uma trégua pra ele de tudo apesar de ter sido assim uma temporada em dez que ele ficou sóbrio é melhor do que ter sido zero e aí também ele vai falar sobre outra coisa que eu achei muito legal que é sobre o Bruce Willis vocês estão ligados naquele episódio que o Bruce Willis aparece na série e mais uma vez ele só participou da série por causa do Matthew Perry cara porque eles estavam fazendo um filme junto que é o filme Meu Vizinho Mafioso e o Bruce Willis ainda estava meio na dúvida de se o filme ia fazer um sucesso ou não mas o Matthew Perry tinha certeza de que o filme ia ser um sucesso e aí eles apostaram que se o filme desse certo o Bruce Willis ia ter que fazer uma participação especial em Friends e aí foi por isso que ele participou na série de temporada eu achei isso legal demais também inclusive ele fala também sobre que o Bruce Willis foi uma pessoa muito importante na vida dele com conselhos e ele era um amigo muito bom pra ele e eu achei legal isso porque na série eles meio que não tem nenhum tipo de interação mas na vida real eles estavam sendo Melhores Amigos e aí ele também fala alguma coisa sobre o último episódio da série que eu achei muito legal se você é fã de Friends você vai gostar de saber disso que se você lembra do último episódio da série a última fala dita por todos os personagens a última literalmente a última fala da série inteira é dita pelo Matthew Perry e ele fala que ele chamou uma das diretores no canto e disse assim ninguém além de mim vai se importar com isso então posso ficar com a última fala por favor e aí ele fala que foi exatamente por isso que quando a série acabou a última linha dita foi dele que é quando a Rachel chama eles pra tomar um último café e aí ele pergunta claro onde porque eles só tomavam café no mesmo lugar é a última risadinha com gosto de lágrimas que as pessoas dão geralmente a gente na série e ele também fala que meio que quando a série acabou todo mundo já tava pronto pra ela acabar mas que meio que a Jennifer Ennis não foi quem puxou todo mundo pra série acabar porque ela já tinha decidido que não queria mais fazer a série porque ela queria ficar em fazer filmes as histórias dele meio que já tinham não tinha mais nada pra contar eles já estavam felizes e eles tinham conseguido encontrar o que eles queriam eu achei muito interessante porque eu comecei a pensar que o único personagem que ganhou um spin-off depois da série foi o Joey né que é a série Joey que inclusive eu nunca assisti porque eu tenho medo de ser ruim os outros eles meio que já ficaram com a vida encaminhada mas o Joey ainda ficou ali naquela mesma tipo os amigos dele estavam felizes mas o Joey ainda tinha muitas possibilidades pra vida dele e eu fiquei me perguntando se não foi por isso que fizeram uma série só dele já que o Chandler e a Monica já estavam resolvidos e estavam ali felizes a Phoebe também a Rachel e o Ross também e eu fiquei pensando nisso porque realmente faz muito sentido e aí ele fala inclusive uma coisa muito triste que naquele último episódio tava todo mundo chorando todo mundo muito emocionado mas ele não conseguia sentir nada não sabia se era por causa de um dos remédios que ele tava tomando ou se era porque ele tinha morrido por dentro porque ele tava sob efeito também inclusive ele fala que esse remédio específico que ele tava tomando é um remédio você toma justamente pra ficar longe de outras medicações mais fortes então é como se você tomasse um remédio pra acabar com seu vício por remédios só que aí ele fala que é uma das drogas mais difíceis do mundo de parar de usar e que nunca deve ser tomada por mais de 7 dias só que naquela época ele tava tomando fazia 8 meses não sei nem o que dizer disso galera e aí ele começa a falar também que meio que depois da Difference tudo despencou porque ele não conseguiu mais não fazer nenhum papel de tanto prestígio assim e quanto mais velho ele foi ficando e por todo o rolê da dependência química dele foi sendo muito difícil pra ele conseguir trabalhos e quando ele conseguiu os trabalhos sempre eram fracassos isso deixava ele muito mal e ele fala até assim que sem um emprego que pagava ridiculamente bem e que era a realização de um sonho e sem ninguém especial na vida dele as coisas saíram dos eixos em um piscar de olhos a insanidade de usar drogas diferentes mais fortes mais uma vez se infiltrou de finil no meu cérebro doente não demorou muito para que o que parecia impossível recomeçar voltei a beber e a usar drogas porque era nessa ele parava e aí quando ele sentia que a vida dele não estava mais fazendo sentido que ele não tinha pessoas que ele amava uma namorada e que ele não estava tendo nenhum papel de prestígio e que não tinha nenhuma grande coisa acontecendo como friends na vida dele pra preencher esse vazio ele recorria às drogas e à bebida tem uma parte do livro também que ele fala muito sobre Deus então dá pra perceber que ele tem uma relação bem conturbada assim com Deus mas dá pra perceber que ele é um cara de fé e deixando qualquer crença você tem a parte eu acho que foi importante no desenvolvimento mas eu acho que foi importante pelo livro dá pra perceber no processo de cura e de ficar melhor dele então quando as pessoas estão passando por situações assim elas se apegam a qualquer coisa então mesmo que você não acredite eu achei bonito ele falar que ele se apegou a isso e que querendo ou não foi uma ajuda que ele precisava em determinados momentos e não dizendo que resolveu tudo mas que em determinados momentos ajudou bastante e ela até fala que foi ao longo do tempo que ele foi começando a perceber talvez o propósito dele fosse ajudar outras pessoas que também passavam pelas mesmas coisas que ele outras pessoas que também tinham dependência química e ele começou a perceber que talvez fosse por isso talvez fosse assim que ele ia se livrar daquela coisa terrível que seria né a dependência inclusive ele fala também que ele já financiou vários centros de tratamento de pessoas várias casas de reabilitação e que ele financiava projetos e sempre estava muito engajado nesse assunto mesmo que às vezes ele não estando sóbrio ele fazia questão de tentar ajudar as outras pessoas o que eu achei muito legal também e aí mais uma vez no finalzinho do livro já ele fala de novo sobre a mãe dele que inclusive ela não demonstrava ficar tão orgulhosa dele como as outras pessoas sobre Friends e ele ficava se sentindo meio mal por isso mas ele também fala que ele é muito grato a ela e ao pai porque sem eles ele não teria conseguido metade das coisas que ele conseguiu na vida inclusive interpretar o Chandler também e ele fala até assim o resumo da ópera é que abandonei minha mãe quando eu tinha 15 anos do mesmo jeito que ela foi abandonada pelo meu pai não fui uma criança fácil e ela também era praticamente uma criança e ela deu o seu melhor e passou 5 meses no hospital comigo depois de um coma porque eu não sei se eu cheguei a falar disso mas teve um momento que ele entrou em coma justamente por causa do uso de remédios e justamente por causa da dependência química e ele teve que ficar sob aviso médico por muito tempo e foi um tratamento bem complicado por causa desse coma que ele teve e isso desencarregou diversos problemas de saúde nele ele teve que fazer um monte de cirurgia no estômago e um monte de coisa aconteceu justamente por causa desse evento específico e aí uma última frase que eu quero ler do livro que ele fala bem no finalzinho mesmo que ele fala assim recentemente minha mãe disse que se orgulhava de mim eu havia escrito um filme e ela leu passei a vida inteira esperando pra ouvir essas palavras isso pra mim só prova que muita coisa do que ele passou e muita coisa do que ele escreve aqui tem muito a ver com a relação dele com a mãe eu tô dizendo que tudo mas o livro basicamente é isso ele contando esses momentos de dependência esses momentos que ele recorria às drogas e ao álcool os momentos que ele ia procurar habilitação e os momentos que ele tinha recaídas e tudo isso acontecendo no meio de uma rotina de trabalho muito louca justamente na época que ele tava gravando Friends e outros filmes que ele era uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos um dos atores mais requisitados e também sobre como tudo isso foi mudando à medida que tanto ele foi ficando cada vez pior e tanto que depois que Friends acabou porque ele tinha muita dificuldade de aceitar que um dia ele já tenha sido uma das pessoas mais famosas do mundo um dos atores mais bem pagos e um dos atores mais requisitados pra hoje em dia não conseguir quase papel nenhum pra quando conseguir as coisas que ele fazia serem meio fracasso ele não se sentir realmente orgulhoso de nada mas o livro termina com uma mensagem positiva caso você esteja se perguntando se essa desgraça não é ele fala sobre como ele ainda tá lutando contra tudo isso mas que no momento ele já tá bem melhor que no momento ele se encontra melhor mas que ele ainda luta contra isso diariamente e que ele sabe que vai ser uma luta constante até o resto da vida dele mas que ele também fala que escrever esse livro foi um passo muito importante justamente porque ele queria compartilhar a história dele com outras pessoas tanto com os fãs que ele fala também que foram pessoas muito importantes pra ele tentar ficar melhor e porque ele acha que isso aqui pode ajudar outras pessoas que passem pelas mesmas que passem por situações parecidas tem uma parte muito bonita no final também que ele fala que quando ele se olha no espelho ele tenta não enxergar ele mesmo porque ele sabe que se ele enxergar ele mesmo ele vai ter uma recaída então ele enxerga os pais enxerga os amigos enxerga os fãs e enxerga as coisas boas da vida dele e eu achei isso muito bonito e tem muitas outras coisas também ele fala sobre momentos dele com outras pessoas famosas fala também sobre aquele filme Não Olhe Pra Cima da Netflix que eu não sei se vocês sabem do rolê todo que tem com ele fala também sobre a participação dele naquele filme Não Olhe Pra Cima da Netflix que tem aquele elenco super de peso e ele fala sobre muitas outras coisas mas eu sinto que o mais importante e as partes mais interessantes que o livro fala foi isso que eu falei aqui nesse vídeo que ficou gigante mas eu espero que vocês tenham gostado como eu já disse pra vocês esse é um vídeo tipo assim li esse livro pra você não precisar ler mas nesse caso você deveria porque o livro é bom e vale a pena a leitura enfim foi muito especial pra mim ler esse livro tanto pelo meu apego à série como o meu apego ao personagem e eu fiquei muito mais fácil ainda depois de saber essas outras coisas então eu gostei muito da leitura recomendo se você ainda quiser ler pra descobrir essas outras coisas que eu falei pra ter sua própria experiência de leitura porque mesmo tendo falando quase tudo aqui é diferente de você ler com seus próprios olhos e com sua própria mente enfim espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo por favor deixa um like porque vai me ajudar muito do trabalho que deu pra gravar ele tá isso e pensar em todo esse vídeo essa ideia então por favor se inscreve comenta aqui o que vocês acharam o comentário sempre ajuda muito também eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e também se vocês quiserem comentar qual outro livro de memórias de outra celebridade que vocês queiram que eu leia pra fazer o vídeo nesse formato deixem aqui nos comentários muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui se você assistiu até aqui você é incrível espero muito ver você no próximo vídeo também um beijão e tchau 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 tchau